com uma adolescente de 13 anos que denunciou o próprio pai por agressões físicas e até por tentativa de estupro. A vítima conversou com o repórter Jaelson Silva. A vítima tem apenas 13 anos e este fato triste aconteceu, infelizmente, o pai agredindo a própria filha. Essa situação já vinha acontecendo há cerca de 30 dias, ela foi agredida, inclusive agressões de cunho sexual. É claro que nós não vamos identificá-la, mas nós vamos conversar com ela, ela que está dentro desse carro, que vai falar para a gente para que esta história não fique impune, para que outras meninas que talvez passem pela mesma situação possam também denunciar esse tipo de situação. Eu não aguentava mais, meu pai me batia, me dava um muro, então eu resolvi tomar providência. Há quanto tempo isso já vinha acontecendo? Faz tempo, e ele também tentou me abusar de mim, né, duas vezes. E ele era muito agressivo e você, como é que era a situação? Você tentou sair, e você no começo ficou receosa de denunciar? Sim, ele era muito nervoso e eu ficava com medo de denunciar. Agora, que mensagem você deixaria para, de repente, outras meninas nessa situação? Você acha que é importante denunciar, não ficar calada? Sim, que não fique calada, denuncie, que é importante, né? É mais uma monstruosidade, né? Mais uma monstruosidade ocorrida com uma adolescente que vinha sofrendo diversas violências físicas, porrada, ela estava sendo espancada pelo pai e ela teve coragem e chegou até na equipe gestora da unidade que ela estuda e relatou tudo para a diretora. E dentro do relato dela, ela confessou, ela disse claramente todas as violências que ela vinha sofrendo pelo genitor, pelo pai. Então, ela está muito abalada, muito triste, porque ao chegar em casa, bêbado, ele sempre tinha ela, não mais como filha, e sim como mulher. Então, assim, muito triste, muito triste essa mais esta monstruosidade contra as nossas crianças e adolescentes em Cuiabá. Com relação ao pai, quais são as diligências que são feitas agora? Como que vai ficar a situação dele? É, nós vamos aplicar todas as medidas de proteção para que essa adolescente tenha seus direitos garantidos e vamos deixar que a Justiça, a Delegacia da Infância, possa fazer as investigações e, posteriormente, punir, a Justiça punir este pai, este pai agressor. Infelizmente, a gente sabe que acontece em muitos casos, mas as pessoas preferem o silêncio. É importante denunciar, principalmente procurar aí o Conselho Tutelar, né? É muito importante. O Conselho Tutelar de Cuiabá, Cospó, tem feito um trabalho preventivo em todas as unidades escolares acerca das diversas violências que vêm ocorrendo contra as nossas crianças e adolescentes. Isso é fruto, isso é fruto deste trabalho que o Conselho Tutelar de Cuiabá vem desenvolvendo para que essas crianças e adolescentes tenham coragem. coragem, porque a maioria dos crimes e a maioria das violências físicas, sexual, intelectual, psicológica, ocorrem dentro da família, dentro de casa. E isso precisa ser mudado. É inadmissível, até hoje, no século XXI, ainda temos um número alto de crianças e adolescentes violentados sexualmente em Cuiabá. É inadmissível. Como que as pessoas podem fazer as denúncias? As denúncias podem ser, através, anonimamente, nos telefones do Conselho Tutelar, no Disque 100, pelo e-mail, pela diretora, no 190, no 127. Qualquer pessoa da rede de proteção pode receber essa denúncia e encaminhar para o Conselho Tutelar, para que o Conselho aplique as medidas de proteção para que essas crianças tenham seus direitos garantidos. Bom, está aí, então, o trabalho do Conselho Tutelar aqui de Cuiabá, que vem acompanhando este caso de perto. Inclusive, o Conselheiro Wagner esteve aqui, registrou o boletim de ocorrência, o delegado assinou, as providências contra esse pai deverão ser tomadas. E fica, então, aí, a importância de denunciar para que casos como esses não voltem a acontecer. Neste caso, infelizmente, o próprio pai é o agressor. Nas imagens do Evaldo Santos, apoio técnico de Alessandro Macedo, Jaelson Silva, para o Cadeia Neles. Evaldo Santos, O Cadeia Neles.